Oi, minha gente! Mamãe está de volta para falar com vocês. Vocês gostaram de mamãe? Mamãe voltou! Obrigada pelos comentários que vocês fizeram. Eu fiquei muito contente por vocês terem gostado do nosso vlog de ontem, do primeiro vlog. A gente vai fazer alguns enquanto eu estiver aqui nos Estados Unidos para registrar que a gente está juntas, estamos juntas. Depois de tanto tempo a gente vai fazer muita coisa legal e vocês vão participar. E nós estamos jacando aonde? No McDonald's, Junk Food. Né? E vocês perguntaram quem era o senhor que estava com minha mãe. É o futuro marido dela, minha gente. Sem mais perguntas, apenas para esclarecer. Então é isso, estamos comendo e depois vamos passear e vocês vão acompanhando, tá? Fiquem aí! Mamãe vai participar, certo? Querem uma batatinha? Não, é muito ruim, Junk Food. Não ofereça porcaria para os telespectadores. Mas é só aqui, viu, que eu como isso, né? A minha casa nunca digo. Tchau, a gente já volta. Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? A gente agora está na Target. Você gosta de vir aqui, mãe? Eu adoro. Adoro essa loja. Essa loja tem de tudo o que você imagina e o que você não imagina também não tem. O que você imagina também não tem? Tem tudo o que você imagina e o que você não imagina também tem. Ah, ao contrário. É. E no Brasil não tem nada semelhante a essa loja. Não tem nada. Realmente é uma loja incrível para você montar a sua casa, fazer as suas coisas. Você compra tudo aqui. Não estou fazendo propaganda da Target, não, tá? Não estou ganhando nada para isso. Não estou ganhando nada, não. Mas vamos aproveitar e fazer a propaganda do canal. O que as pessoas têm que fazer se estão assistindo o vlog nesse momento? Se vocês estão assistindo o vlog, deem um joinha. E quem não está inscrito no canal, se inscreva, porque a meta do canal da Dona Consumista é chegar aos 50 mil inscritos. E o canal está perto, né? Ajudem a Dona Consumista antes do Natal, tá? Ainda tem um labendo antes do Natal, tá? Antes do Natal. A gente está comprando umas coisas aqui para a casa da Vanessa, para a minha também. E são coisas lindas e é uma delícia aqui. E os preços também são muito bons, desde que você não vá converter os dólares em reais, pelo amor de Deus. Porque quem converte não se diverte. É isso, minha gente. Vamos passear e a gente volta em breve com mais alguma informação interessante, certo? Tchau, gente. Adivinha onde está a mamãe? Mamãe estava perdida. Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Cadê a mamãe? Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? O que você está pegando aí? Então, eu estou na dúvida aqui. Eu achei dois produtos, duas cores para você colocar e esculpir a sobrancelha. Esculpir a sobrancelha. Eu estou assim na dúvida se eu pego o marrom claro ou marrom escuro. Abaixa mais para você aparecer isso. Agora eu não sei. Marrom claro ou marrom escuro? Acho que o marrom claro, mamãezinha. Esse? Esse de que marca é? É da... Maybelline. Certo. Ok. Quanto custa? 6 dólares e 99. 6 dólares e 99. Tá bom. Você já ouviu alguém usando isso? Alguma coisa assim? Ou você vai testar pela primeira vez? Vou testar, vou testar. Quer fazer um vídeo mostrando para as meninas e os meninos? A gente faz depois. Ok, então tá, mamãezinha está achada aqui na maquiagem. Quando você perder a sua mãe, vai na sessão de maquiagens que provavelmente ela vai estar lá. Certo? Agora, mãe, mostra para as meninas. Gente, eu achei uma paleta de lip gloss da Maybelline também. 9,99. Super legal. Para você dar de presente para alguém. Um presente bem bacana. Quem não gosta, né? Eu não vou comprar, tá? Porque a Vanessa me deu, assim, uma meia dúzia de batons. Eu já tenho mais ou menos uns 40. Então, eu não estou precisando no momento. No momento. No momento. Mas eu recomendo, ó. Quem vier para cá para os Estados Unidos, compra isso na Target. Da Maybelline é um presentão. Não precisa ser na Target, né, mãe? Qualquer lugar. Qualquer lugar. É um presentão, tá? Aí eu gostaria de ganhar. Se eu não tivesse mais ou menos uns 5. Então, viu Maybelline estar assistindo o vídeo? Minha mãe gostaria de ganhar essa paleta. A louca. Diga oi. Olá. Diga oi, meu querido. Olá. Diga algo em português que você conhece. Uma palavra. Diga algo que você conhece. Obrigado. Onde é a casa do médico? Onde é a casa do médico? Olha as coisas que minha mãe ensina para ele falar. Onde é a casa do médico? Porque já está com idade, né, mãe? Precisa perguntar onde é a casa do médico. Sem saber, né? É um básico, né? O português. Bom, agora vamos ver o que aqui na TJ Maxx. Ai, bolsas, tudo, gente. Porque aqui tudo... Aliás, em todo lugar tudo é bom aqui. Certo. Eu sou suspeita para falar. Então, nós vamos passear. E daí, depois, se a gente comprar alguma coisa, a gente mostra, certo? Certo, certo, certíssimo. Certo, certíssimo. Ela está preocupada em olhar a bolsa, tá, minha gente? Tchau, ela. Tchau. Gente, agora a gente está em um lugar chamado Tuesday Morning. E é tipo um outlet com várias coisas, assim. Estou procurando... É como um container. Estamos procurando um negócio de pôr azeite e tal. Gente, prestem atenção. Nós estamos rindo porque nós achamos este negócio aqui de pôr papel higiênico, certo? Mas como somos muito... Como somos muito chiques, podemos usar a torre Eiffel para limpar a buzanfa. Gente, está um frio que vocês nem sabem. E agora a gente vem no supermercado e eu já estou cansada de tanto andar para lá e para cá. Estou procurando uns negócios para pôr no gabinete do meu banheiro, que a gente reformou, né? Que vocês acompanharam. Não está pronto ainda, mas embaixo do armário do banheiro eu preciso pôr uns negócios embaixo. E eu não estou achando nada que eu goste, assim. E agora a gente está no supermercado. Vem falar aqui, mãe. Vem falar para as pessoas o que você achou. Oi, gente. Agora a gente está no supermercado. Hoje foi uma maratona aqui, né? O primeiro dia. Eu acabei de encontrar isso aqui que eu adoro. É o Philadelphia Cream Cheese. É muito melhor, gente, do que o que a gente está acostumado, porque ele é mais cremoso, é mais espesso. Eu adorei. Eu comi hoje de manhã. E agora eu cheguei aqui e vi, assim, por apenas dois pacotes enormes, por três dólares e um de quatrocentes. Você vai comprar? Eu vou comprar. Ok. Tá? Tá. Gente, olha esse negócio aqui. É uma forma de torta que já vem a torta. E aí você só põe o recheio dentro do negócio e põe no forno. Esse negocinho marrom já é a massa da torta. Fala sério. Fala sério. E tem vários tamanhos. Tem pequeno aqui, ó. Tá vendo? Tem desse tamanho grande, tem assim menor. Custa R$1,78 esse daqui. O grande custa R$2. Presta atenção. Tem de óleo. Olha esse. É uma massa de óleo. Aí você põe o recheio que você quiser. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha prestado atenção. E esse é de chocolate. Não, fala sério. Oi, mãe. Olha só. Não, olha o que eu achei. Isso aqui é o paraíso na terra. É os anéis de cebola prontos pra comer. Você não precisa ter trabalho. Mamacita. E nem no restaurante fazer nada. Mamacita stalking. Mamacita está ocupada agora. Os anéis de cebola. Gente, já estamos em casa. Fala o balanço do dia de hoje, mãe. O que você achou? O dia de hoje foi ótimo. Rendeu bastante. A gente começou almoçando no McDonald's. Depois a gente foi em umas três ou quatro lojas. E acabamos o dia no supermercado. Comprando as coisas pro Thanksgiving. O dia de ação de graças. E agora chegamos em casa pra lá de Bagdá. De cansaço. Mas valeu a pena. Certo. E eu queria agradecer de novo, gente. Por todas as mensagens que você... Deixa eu te soltar a cabeça pra ficar melhor, né? As mensagens que vocês deixaram no último vídeo, né, mãe? Todo mundo adorou e chorou junto com a gente, né? Isso, foi bem legal. Obrigada também a todos vocês que comentaram lá. Que gostaram de ver a gente juntas. A gente também gostou de ver os comentários de vocês. Saber que vocês gostaram. E aí, as pessoas que gostaram desse vídeo tem que fazer o quê mesmo, mãe? Dá um joinha no vídeo, dizendo que você gostou. E se você não é inscrita no canal, se inscreve. Pra gente chegar nos 50 mil inscritos. A Vanessa, aqui a cachorro. A Luna tá pedindo também. É a Luna. A Luna também participa. Like o vídeo. Like o vídeo. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Então tá, vamos dar tchau. Quem sabe amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Quem sabe. Se não, terça-feira é aniversário dela. E daí eu posso filmar pra vocês se vocês quiserem. Se eu tiver muitas curtidas nesse vídeo aqui, a gente filma seu aniversário, né, mãe? Tá bom. Pode ser? Então like, like, like. Lógico que sim. Vou adorar que todos participem do meu aniversário. Isso mesmo. Então vamos lá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.